Olá, meus amores. Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot, Maria Navalha Maria Rosa. Gratidão a todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer. Meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de axé, no nosso cantinho da espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores. Dia da ratazana piolenta, segunda-feira. Vamos saber se concretizou o que aconteceu esse final de semana, né? Que esse final de semana, nos dois montinhos de sábado, no final de semana do casal, deu briga, deu separação, deu rivalidade, deu alguém dando perdida em alguém. Vamos ver se concretizou tudo isso aqui. Vamos saber como que tá a ratazana piolenta, Zé Bostinha. Preparar a pipoca de vocês. Sentem e assistem de camarote. Gratidão, gratidão, gratidão. Primeiro montinho com a bruxinha Raio de Sol, tá? É o baralho cigano. E segundo montinho com a bruxa Vera é a cigana Sete Saias. Escolha os montinhos de vocês. É claro que vocês podem assistir os dois montinhos, tá? Que pode vir recado pra vocês aqui. Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento, que não ressoar, só está pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, tá? O canal está em promoção, como em consultas e trabalhos, tá? Consulta uma pergunta ainda em promoção por R$20, tá, meus amores? E 10 perguntas também está em promoção. É só vocês me chamarem pelo celular que eu deixo aí, WhatsApp, que eu deixo aí no vídeo, tá? No tema do vídeo. Trabalhos abertos. Trabalho pro final do mês agora, meus amores. Eu tenho que bater uma meta pra poder fazer o trabalho pra vocês, senão vou ter que aumentar os dias, tá? Então eu pretendo fazer no final de agosto o trabalho de adoçamento, tá? Então se prepare, porque o adoçamento nas forças de Maria Navalha, e na Maria Navalha a gente já sabe que não brinca no serviço, né? É babado, tá? Também temos quebra de orgulho, coixo do lodo, quebra de demanda, de separação, tá? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp que eu explico direitinho pra vocês. na descrição do vídeo tem o meu Instagram, tá? Na descrição do vídeo tem o meu Instagram. E lá no Instagram tem todas as fotos dos trabalhos que eu faço. Vão lá, me sigam lá, tá? Porque às vezes eu vou começar a fazer live pra vocês, tá, meus amores? E a live vai vir de surpresa, tá? E me sigam lá no Instagram que vocês vão ver todos os trabalhos lá, tá bom? Gratidão, gratidão, axé. Vamos começar? Boa sorte, boa leitura pra vocês, meus amores. Vamos começar aqui com a raio de sol. Eita, Lele. Amores, o YouTube não está notificando, tá, os vídeos quando sobe. Então, eu peço por gentileza que vocês entrem aqui no canal todos os dias pra saber se tem vídeos ou não. Meus vídeos vêm depois das três horas da tarde, eu coloco vídeos pra vocês, tá? Mas tem vídeo todos os dias aqui. Vamos lá? Gratidão, 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 axé. Vamos começar. Traga a ratazana piolenta aí, o Zé Bostinho aqui pra mesa. e vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, axé. Fale o nome dele, fale o nome dela e vamos saber o que que tá acontecendo lá hoje com a ratazana piolenta, o Zé Bostinho. Gratidão, gratidão, axé. Ó, aqui deu a cruz. Sofrimento, sofrimento. Aqui tem alguém, é como se a ratazana piolenta e o Zé Bostinho. Aqui tem, eles não estão juntos, tá? Alguém foi embora. Minha internet tá uma porcaria, tá, meus amores? Eu tô vendo aqui que minha mão tá bem devagar. Eu tô mexendo aqui no bairro desde a semana passada e tá me dando uns problemas aqui na internet que só Deus não causa. Então, calma aí, tá? Mesmo que se for devagar, o vídeo sai devagar, dá pra fazer o jogo aqui pra vocês, tá bom? Tem alguém aqui que foi embora esse final de semana, tá? E a ratazana piolenta aqui e o Zé Bostinho não tá se conformando. Sabe quando a pessoa tem tudo na mão, aí depois escapa e vai-se embora? Ela fala, como é que eu tinha tudo na mão e acabou? Como é que essa pessoa foi embora? Ela, pensando nesse controle, que ela tinha o controle da situação, como é que as coisas se descontrolaram desse jeito? A pessoa foi embora, tá nem aí com nada, o Seracê de Cruz e vocês se mandou, deixando a ratazana piolenta lá, ó. Ela, a meia, porque quando me traz o jardim, me traz um contato pela internet, ela vai entrar em contato, sim, com ele, meia perturbada. Sabe quando a pessoa é super perturbada? E essa pessoa vai entrar meia perturbada atrás dele pra tentar voltar pros caminhos dela. Essa pessoa possa falar assim, ai, eu tô com isso, eu tô aquilo, ai, eu vou me matar. A pessoa pode até falar isso, mas não faz, né? A gente sabe que não faz, né? E só pra deixar ali o ser, vou pegar uma runas aqui pra vocês, pra deixar o Seracê de Cruz de vocês triste, motivado, é como se a ratazana piolenta fosse fazer mimimi, sabe? Se dá uma de coitada, ó, a briga, ó. As flechas me traz briga, tá? Nas runas. Foi uma briga feia, tá? E a pessoa cai fora, não quero mais, sabe? E a ratazana piolenta, o Zé Bostinha lá, ainda insistindo, insistindo, ligando, 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 indo atrás, pedindo pra voltar, se humilhando, se fazendo de doente, ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com a minha vida, tá? Aqui, é uma ratazana piolenta, tá? O Zé Bostinha, fazendo mimimi pra pessoa voltar pra ela, tá? Gratidão, gratidão. Então, confirmou, tá? Final de semana do casal, tá? Hoje confirmando, eles estão separados mesmo e deu uma briga, tá? Gratidão, gratidão, Axé. Vamos lá. Olha, olha aqui. Ela brigando com ela mesmo, se fazendo, sabe como é, como é que é aquela, uma pessoa perturbada se fazendo de coitada, tá? Uma briga, ó, florescimento, porque perdeu o controle de uma situação, né? E, ó, a voz interior, a sacerdotisa. É uma pessoa pensando, eu vou ter que fazer ele voltar como? Ela voltar como? Por piedade, né? E, ó, justiça. Uma pessoa totalmente desequilibrada aqui, tá, meus amores? É, a que você faz, a que você paga, né? Não adianta, não adianta. Não adianta. É uma pessoa que possa estar na mão da espiritualidade aqui. O ser, a ser de cruz de você também não tira uma responsabilidade aqui também não, tá? Não é só a responsabilidade da ratazana piolenta e Zé Bostinha aqui não, tá? Uma coisa me falando aqui que o ser, a ser de cruz também tem uma culpa aqui. Ó, os peixes procurando uma volta, a torre, a raposa, ó, ela está oqueando a vida do ser de cruz pra ver se o ser de cruz volta, tá? Uma pessoa sozinha, quieta, calada, a âncora, por quê? Porque era um porto seguro pra ela, ó, mandando mensagens, era como se ela tinha tudo na mão, tinha o controle de tudo. Só que agora, né? Lá se foi. Os ratos se vitimizando, se viciando, ó, justiça, a cruz e a garça. Uma pessoa mandando, tá? Mensagens pro ser, a ser de cruz de vocês, pra tentar passar uma volta, se vitimizando, falando que está doente, que tá lá, ó, morrendo lá, tem um vício aqui, tá? A ratazana piolenta e Zé Bostinha pode ter esse vício, como o ser, a ser de cruz também. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu não tirava também a culpa do ser, a ser de cruz de vocês? Porque é que me traz vício dos dois, tá? Vício dos dois, ó. Um casal completamente parado, as coisas tá parada. É como se ele fosse embora e bloqueasse ela, mas ela vai fazer de tudo pra entrar de novo pros caminhos dele, indo atrás dele, indo atrás do ser, a ser de cruz de vocês. Por quê? Porque eles podem, ele pode ter bloqueado ela, tá? Mas ela vai dar um jeito de ir atrás hoje, tá? Porque vai querer, de qualquer jeito, falar com o ser de cruz, se vitimizando, tá? E, ó, uma coisa eu falo pra vocês, viu? Vai dar briga ainda, esse casal ainda, tá? Não vai ficar só assim, não. Nove letras, nome e sobrenome, o apelido do ser, a ser de cruz de vocês. As letras é um complemento, tá? Vocês têm que ver o que a espiritualidade fala aqui. Letra G, letra R, letra B, letra T, letra E, letra E, letra V, letra X, letra A, letra J. Gratidão, gratidão, axé. Beijo, meus amores, amo vocês. Amores, lembrando a todos vocês, tá? Que eu trabalho de adoçamento com Maria Navalha agora pro final do mês, tá? Tá um preço baratinho de 63 reais, tá? O adoçamento com Maria Navalha e quando a Maria Navalha mexe é problema, tá? É um ritual coletivo, tá bom? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp pra poder fazer esse adoçamento. Mas, Regiane, esse adoçamento pra que que é? Quando a gente fala o adoçamento, é pra adoçar a outra pessoa lá. Trazer a pessoa mais boazinha, mais amorosa, mais dedicada, sabe? Serve também pra filhos, adoçar os filhos, adoçar marido, adoçar a mulher, adoçar o anjo da guarda. Ah, mas ele tá lá com a outra. Pode fazer sim, mesmo estando com a outra. Por quê? Porque aí, você vai ficar no pensamento dele lá, tá? Então, o adoçamento é pra isso, meus amores, tá? Pra pessoa vir, mesmo estando com a outra lá, o adoçamento é pra você ficar na cabeça dele e pra você não sair mais da cabeça dele. Vocês estão entendendo? É, meus amores, pensem nisso, tá? Gratidão, gratidão, Axé. Vou fazer agora no final do mês, tá? De agosto. Mas dá certo? Dá. Dá certo. Vamos regisar esses. Segundo montinho agora, com Dona Sete Saias, a Cigana, com a Bruxinha Vera. Gratidão, 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 Axé. Ah, mas eu acabei de fazer uma separação agora, um trabalho de separação. Posso fazer um adoçamento? Pode, tá? Ah, eu acabei de fazer a quebra de orgulho agora. Posso fazer o adoçamento? Pode, tá? Em qualquer situações que vocês fizeram, vocês podem fazer esse adoçamento e tá um preço baratinho pra todo mundo aí fazer, tá bom? Gratidão, gratidão, Axé. Traga a Ratazana Piolenta aqui e o Zé Bochinha e vamos trabalhar a lei da atração. Vou pegar o outro aqui que caiu. Gratidão, gratidão, Axé. Fale o nome dela, fale o nome dele, da Ratazana Piolenta e do Zé Bochinha no nosso Taroflix da semana, segunda-feira. Vamos ver se vai confirmar o que aconteceu esse final de semana. Primeiro montinho confirmou. Vamos no segundo montinho aqui agora. Traga a Ratazana Piolenta e o Zé de Cruz está ou estava, só pensa que estava com alguém. Vamos trabalhar a lei da atração. Axé, gratidão, gratidão, gratidão. Eita, 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 hein? Olha, eu vejo aqui, eu não sinto que eles estão sozinhos, mas eu não sinto que eles estão juntos. Por quê? Porque eu vejo aqui a cegonha e os pássaros alguém procurando se renovar na vida. Sabe? Eu vou procurar a espiritualidade para me trazer a felicidade. Por quê? Porque agora eu preciso crescer. Mesmo assim eu preciso procurar a luz no meu caminho. E o que que eu faço? Vou atrás da espiritualidade. Alguém aceitando o fim aqui. Aqui aceitou. A Ratazana Piolenta aqui aceitou o fim. Mas ela acho que também já não queria muito, sabe? Eu acho que ela já chifrava o ser acedio de cruz de vocês. O ser acedio de cruz foi assim, bora? Porque aqui é uma Ratazana, uma Ratazana Piolenta e o Zé Botinho, que eu vejo ela em contato com outras pessoas. Eu vejo ela com contatinhos, conversando, sabe? Querendo refazer a vida. Então aqui alguém aceitou. É aquela que aceitou, pronto, acabou, né? Agora é o fim. Já não estava querendo mesmo mais, né? Gratidão, gratidão, Axé. Vamos lá. Vamos tirar a energia dela. O dele. Gratidão. Vamos lá pegar uma cartinha aqui. Vocês perguntam pra mim muito, né? O que que eu passo na mesa. Aqui tá escrito alecrim, tá? Mas é o fazema. É que eu aproveito o negocinho da... o tubinho. Pra jogar o fazema aqui. Gratidão. Espírito brincalhão. Olha, eu quero aproveitar minha vida. A energia dela. A participação e o sucesso. Ó lá. E o carro. Gente, essa Ratazana, esse Zé Bostinha aqui, tá seguindo a vida dele, a vida dela. Não quer mais saber do ser a ser de cruz de vocês. E ó, uma coisa eu falo pra vocês. Enquanto essa Ratazana aqui tava com o ser a ser de cruz de vocês, tá? Ou esse Zé Bostinha, colocava um chifre nele ou nela, tá? Olha, ó. Eita! Porque o espírito bricalhão me traz uma pessoa que chifrava o ser a ser de cruz de vocês, tá? Mas agora não chifra mais, né? Porque agora ela quer fazer as coisas sozinhas. Não quer mais. Quer outra vida. Vamos pegar uma runa aqui, que eu esqueci das runas. O sol. Olha como a espiritualidade fala. A luz no meu caminho. Gratidão, axé. Então aqui é uma Ratazana pioneta que foi um Zé Bostinha que vocês não precisam nem se preocupar, tá? Agora o ser a ser de cruz de vocês ou possa ter voltado pra vocês ou então tá lá nos seus contatinhos, na sua vida mundana, né? Gratidão. Vamos saber aqui. Ó, aliança. Os lírios. Eu quero paz. Eu quero sossego. Ó, eu quero viver. Ela não tava vivendo com o ser a ser de cruz de vocês, ó. Pode ser que ela até esteja doente por causa disso, tá? E deu graças a Deus que o ser a ser de cruz de vocês se mandou. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Porque a Ratazana pioneta Zé Bostinha poderia tá ficando doente, tá? O sol. Os peixes. A âncora. A torre. O coração. Final de deck, ó. Os trevos. Um desequilíbrio. Bom, sabe por que que ela separou? Porque ela não aguentou mais. Ela não aguentou mais um controle de uma pessoa e uma pessoa parada, uma pessoa acomodada em situações. O ser a ser de cruz de vocês não ia atrás do que ela queria, do que precisava, sabe? E ela se sentia sempre sozinha, por isso que foi arrumar outras pessoas. Por isso que chifrava. E uma pessoa que estava até doente do coração, ó. Sem alegria, com tristeza, sem paz, sem nada. Então, ela foi atrás de outra coisa que completasse a vida dela. Foi atrás do quê? De contatinhos. Aqui, ó. Os contatinhos, os pássaros. Foi atrás de contatinhos. E aí, meus amores? O ser a ser de cruz de vocês se mandou, foi embora? E ela deu graças a Deus. Tá? Aqui, realmente, é uma separação, tá? Gratidão. Mais separação, porque ela não quer mais. Ele não quer mais. A ratazana violenta. Vamos lá? Nove letras. Nome e sobrenome, o apelido do ser a ser de cruz de vocês. Letra K. Letra B. Letra D. Letra X. Letra C. Letra A. V. R. Nossa, deu certinho. E letra M. Tá? Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão. Axé. Se você chegou até aqui no nosso canal, seja bem-vindo ao nosso cantinho de Axé, nosso cantinho da espiritualidade. Gostou? Aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Amores, muitos de vocês estão reclamando que o YouTube não tá entregando quando tá subindo o vídeo. Então, eu já peço pra vocês entrarem no canal, tá? Eu coloco o vídeo sempre, todos os dias, depois das três horas da tarde. Entre no canal porque tem vídeo aqui pra vocês todos os dias, tá? Porque eu vejo que as visualizações estão abaixando. Alguma coisa tá acontecendo, é porque o YouTube não tá entregando. E as pessoas acham que eu morri, que eu sumi, que eu fechei o canal. Não, tô bem viva e tô aqui, tá? Trabalhando aqui com a espiritualidade pra ajudar vocês aí, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, com amigos, com vizinhos, com outras redes sociais pra o nosso crescimento do canal. O canal está em promoção nas perguntas, uma pergunta por 20 reais, tá? E 10 perguntas também em promoção. E agora o trabalho de adoçamento, tá? Com Maria Navalha, 63 reais, tá? É um ritual coletivo que dá pra todo mundo fazer, tá, meus amores? Eu vou esperar fechar a lista primeiro pra gente fazer no final do mês, tá bom? Então, se você quiser, corre, se inscreva rápido, tá? Porque são vagas limitadas, tá bom? Beijo, meus amores, axé. Amo vocês. Gratidão.